Bom dia! Bom dia, bom dia! Bora acordar meu povo! Tá começando o Matina dessa terça-feira, trazendo muita informação, muita coisa bacana. Gente, o Matina hoje tá incrível, tá impecável. Teremos o nosso Todo Dia é Dia, o nosso bloco informativo, as principais notícias sobre saúde e como de toda terça-feira, o nosso Momento Esporte com Tiago Oliveira. É tudo isso no programa de hoje e o Matina começa agora! Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tua. Opa e amanhã, oba, oba, oba. Nossa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Está começando o Matina dessa terça-feira com muita coisa legal, muita coisa bacana. Tenho certeza que você vai adorar. Então, fique até o final. Hoje, terça-feira, dia 21 de junho, é comemorado o Dia do Profissional da Mídia ou simplesmente o Dia da Mídia. Então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o assunto. Esta data é uma homenagem a todos os profissionais que trabalham diretamente com a mídia, ou seja, responsáveis em produzir e lidar com qualquer tipo de comunicação que seja direcionada para o público. Os profissionais de mídia podem atuar nos mais variados meios, seja TV, rádio, internet, impressos, jornais e revistas, agências de comunicação, dentre outros meios. Além disso, esses profissionais não precisam estar diretamente relacionados com a produção de conteúdo, mas também com marketing, assessoria de comunicação e outras funções. Um bom profissional de mídia precisa estar constantemente bem informado, ter criatividade, organização e planejamento para executar o seu trabalho com maestria e responsabilidade. Você sabia que uma das mídias mais antigas é a mídia impressa? Então, agora nós vamos ver como foi o surgimento dela. Como sabemos, a comunicação é algo que está presente na vida de todos e que é necessária para o convívio em sociedade. Tendo origem desde o princípio paleolítico, com desenhos feitos nas cavernas e grunidos que significavam pedidos de socorro, foi evoluindo com o tempo, até chegarmos então na escrita. A primeira que se tem notícia foi a Acta Diurna, no século I d.C. A prensa móvel só veio a ser criada por volta de 1450 por Johannes Gutenberg, utilizando os tipos móveis, que eram caracteres avulsos gravados em blocos de madeira ou chumbo, que eram colocados numa tábua para formar palavras e frases do texto. No Brasil, a imprensa nacional veio por decreto do príncipe regente Dom João, em 13 de maio de 1808, com o nome de Impressão Régia. Foi daí que surgiu o desenvolvimento da informação e da cultura no país. Além disso, a imprensa nacional teve sólida presença como casa editora até os anos 2000. O primeiro jornal impresso no país, a Gazeta do Rio de Janeiro, veio a ser publicado em 10 de setembro de 1808. O movimento cultural, econômico e político surgido na Itália no século XIV, chamado Renascimento, estava consolidado na Europa no século XV, época da invenção da prensa móvel por Gutenberg. As conquistas marítimas fizeram com que os comerciantes enriquecessem e passassem a investir nos artistas. Além disso, nobres e o clero passaram a financiar artistas para fortalecerem suas imagens. Esse financiamento ficou conhecido como necinato. O reenriquecimento dos comerciantes fez surgir uma nova classe, a burguesia, e fortaleceu o comércio, fazendo com que a sociedade feudal lentamente se tornasse uma sociedade capitalista. Em relação à cultura, houve uma grande valorização da greco-romana nesse período, pois havia a noção de que gregos e romanos possuíam uma visão completa e humana da natureza, diferentemente do homem medieval. A inteligência, o conhecimento e o dom artístico passaram a ser as características mais valorizadas no homem. A corrente filosófica do renascimento foi o humanismo, um movimento de glorificação do homem e de sua natureza. Com isso, uma concepção antropocêntrica do mundo se impôs nesse período, o homem no centro de tudo. A mídia impressa tem o poder de influenciar todos os movimentos sociais, eventos políticos, econômicos e todas as esferas das atividades humanas. Com isso, a indústria e o comércio tiveram ajuda no desenvolvimento através da participação das obras impressas. O capitalismo ajudou o desenvolvimento da imprensa e, com essa ajuda, impulsionou o crescimento das empresas que visam o jornalismo. Assim, a empresa jornalística se tornou a impulsionadora dos meios de massa. A mídia impressa foi o começo de toda a propagação de ideias e ideologias, através de jornais, revistas, panfletos informativos, entre outros, utilizando essa tecnologia para persuadir e atingir inúmeras pessoas ao longo dos séculos. Como curiosidade, a imprensa surgiu em 1706 no Brasil. No entanto, somente em 1808, com a chegada da família real, que a imprensa começou a se desenvolver. Portugal não permitia a instalação da imprensa em sua colônia, por isso a implantação somente 308 anos após sua descoberta. Não era permitida a circulação de impressos que não fossem previamente aprovados pela corte portuguesa. Essa medida foi tomada por medo da população se rebelar e lutar por independência com o acesso livre aos conteúdos escritos. Alguns escravos aprenderam a ler graças à chegada dos jornais impressos. Os jornais, no início, falavam sobre literatura e ciência, porém, com o decorrer do tempo, passaram a ser ocupados por assuntos como política e fatos de interesse social. E no dia 3 de maio, é considerado o dia mundial da liberdade da imprensa. Os jornais impressos perdem cada vez mais espaço para os meios digitais. Os principais jornais do Brasil contam com assinaturas digitais para o leitor poder ler o jornal através do seu computador, notebook, tablet ou smartphone, indicando que eles estão tentando se adaptar à nova realidade. E antes do nosso intervalo, você confere aí de casa o nosso giro pelo mundo dos famosos. Segundo a coluna Léo Dias, o ex-marido da cantora Simária, da dupla Simone Simária, recorreu aos meios legais exigindo que a cantora pague aluguel a ele pela casa onde ela mora, alegando que metade do imóvel também é seu. O pedido de Vicente, no entanto, foi negado pela justiça, pelo menos até que ocorra a partilha de bens após o fim do casamento. A residência em questão foi comprada por Simária em 2018, custando 2,9 milhões de reais. A cantora de funk, Pocah, comentou sobre algumas situações chatas que aconteceram na sua participação na parada LGBTQIA+, em São Paulo. A artista contou que estava pronta horas antes, mas que ao chegar no trio viu que estava tudo atrasado. Ela decidiu cantar mesmo assim, pois estava bastante animada, porém o seu horário era às 15h55 e ela só entrou às 17h20. Após cantar apenas 3 músicas, a polícia pediu para encerrar antes do horário previsto. Em nota, Pocah declarou, abre aspas, Eu apenas exijo respeito com o meu trabalho, minha equipe e com os meus fãs. Fecha aspas. E no próximo bloco, tem o nosso bloco informativo com notícias sobre política, saúde, educação, economia e muito mais. É já já! Seja muito bem-vindo, você que ligou a TV agora, voltamos com o programa Martina de terça-feira. E agora nós vamos ver uma matéria sobre como prevenir queimaduras nessa época de São João, com os fogos de artifício, fogueiras, todas essas situações. E como nós podemos ter cuidado e prevenir esses acidentes. O mês de junho é dedicado ao alerta para os riscos de queimaduras. Durante esse período, são realizadas campanhas de conscientização sobre medidas preventivas de acidentes desse tipo, que geram cerca de 150 mil internações por ano no Brasil. Bom, a gente está no junho laranja. O junho laranja é um mês que a gente está se dedicando aos queimados, que é um mês de prevenção das queimaduras. Então, estou vindo aqui para falar um pouco sobre como você pode prevenir as queimaduras no dia a dia, desde crianças a adultos, principalmente em situações corriqueiras e também nas festas agora de São João, sempre envolve fogo, fogo de artifício. Os principais agentes causadores de queimaduras são Líquidos superaquecidos, combustível, fogo, superfície superaquecida, eletricidade, agentes químicos. Para aquelas pessoas também que usam algum artifício para cozinhar, que não seja o convencional, ou seja, o fogão, muitas pessoas estão procurando hoje comprar o álcool de posto. O álcool de posto é muito volátil, ou seja, ele evapora muito mais fácil. E com isso, às vezes, você acende um fogo, não estando do lado da garrafa, ou do lado do frasco onde ele está, mas se aquele frasco estiver aberto, ele evapora e aí fica no ambiente. E muitas vezes causa a explosão e a queimadura das pessoas. Então, não se recomenda usar o álcool de posto para fazer alimentos, para fazer fogo de aquecimento de comidas, porque existe um risco muito mais alto de acidentes com relação a isso. Nesse momento de São João, o médico Ítalo Santos ressaltou os cuidados com as fogueiras. Para você que quer curtir o São João, que quer curtir a fogueira e os fogos de artifício, que tome sempre muito cuidado. Que as fogueiras sejam feitas em locais que as crianças não tenham fácil acesso, que tenham alguma barreira de proteção, e que os fogos de artifício sejam também colocados à distância, nunca usando isso na mão, né, e colocando de maneira isolada na maior parte das pessoas. Assim, pode-se evitar acidentes e complicações muito graves, que muitas vezes a gente recebe aqui em períodos como esses. E agora você vai conferir o segundo trailer do documentário Missão Manaus, que teve o intuito de mostrar a crise de oxigênio que Manaus sofreu na época da pandemia de Covid-19. Quando nós chegamos em Manaus, a situação era um verdadeiro caos. Recebi um áudio de um médico chorando, dizendo que nunca tinha passado por aquilo. Uma mãe com um filho de 16 anos se agarrou às minhas pernas pedindo, pelo amor de Deus, para a gente não deixar o filho dela morrer. Uma visão surreal daquela fatídica noite do 14 de janeiro, que se faltou oxigênio aqui em Manaus. Nós fizemos transporte de oxigênio líquido em avião. É um risco muito grande. As tripulações sabiam do risco. São pilotos anônimos que arriscavam sua vida dentro de uma bomba. Foi uma operação de guerra. Realmente, pessoas que foram heróicas na pandemia, que vieram para salvar vidas. Por várias noites a gente não dormiu. Dava um desespero de ficar doente. Da nossa equipe, praticamente todo mundo caiu. Mas nem por isso nós largamos a missão. Surpreendeu muito ver como essas pessoas foram praticamente caçadas. Foi um tratamento calhorda, covarde. Tiveram que atacar pessoas muito respeitáveis. Médicos, cientistas, jornalistas. Pessoas que trabalham na busca da verdade. Tenho certeza na hora que o brasileiro realmente souber o que aconteceu ali. Vai ter orgulho. A verdade, uma hora ela aparece. A verdade vai prevalecer, porque a maioria da população cansou de ser enganada. E a gente vai contar isso, essa história. Quem são os verdadeiros culpados e quem foram os verdadeiros heróis. E antes do nosso intervalo, você confere uma matéria que fala sobre a quantidade de brasileiros que não conseguem, não estão conseguindo pagar suas contas em dias. É um número bastante alto e você vai conferir o nosso VT agora. A quantidade de brasileiros que não conseguem pagar alguma conta em dia só aumenta. Em abril, cerca de 66.132.670 pessoas ficaram com o saldo no vermelho. Um recorde, segundo revela o indicador de inadimplência da Serasa. Uma vez que esse número é o maior da série histórica do índice, iniciada em 2016. No mês, as dívidas totalizaram 271,6 bilhões. O órgão registra, desde janeiro, crescimento mensal da inadimplência no país. Em janeiro, eram 64,8 milhões os brasileiros que deixaram de quitar algum compromisso comercial. Em fevereiro, foram 65,2 milhões, número que passou para 65,7 milhões em março, atingindo os 66,1 milhões em abril. E no próximo bloco, você confere as principais notícias sobre saúde. Não sai daí, que o Matinas já volta. Voltamos com o programa Matinas desta terça-feira. No programa de hoje, você já conferiu o nosso Todo Dia é Dia, o nosso giro pelo mundo dos famosos, o nosso bloco informativo. E agora, nós vamos falar sobre saúde. Infelizmente, foi notificado no último domingo a confirmação do oitavo caso de varíola dos macacos. Foi confirmado pela Fundação Oswaldo Cruz. Se trata de um homem de 25 anos, que não tem histórico de viagem ao exterior, mas manteve contato com estrangeiros. O caso foi notificado pelas secretarias de saúde do município e do estado. Ele está sendo monitorado, mantém um quadro clínico estável. Nós vamos torcer para que dê tudo certo e que este homem fique bem. E agora, nós vamos ver um vídeo do Dr. Júlio Pereira, neurocirurgião, que vai falar se a varíola dos macacos sofre um risco de pandemia, quais os cuidados, como nós podemos prevenir. Então, vamos assistir esse vídeo com ele. Bem, pessoal, muita gente aqui perguntando sobre a varíola dos macacos. Óbvio, né? Só em toda imprensa. O MS deu nota, né? A gente já tem centenas de casos, né? Todos os continentes, maioria dos países, né? Já tem casos suspeitos aqui do lado, na Argentina, né? E parece que é uma realidade. Vai pegar o mundo todo, vai ter muitos casos e tudo, mas isso está levando um medo muito grande das pessoas, que não se configura tão correto. Mas eu vou explicar para vocês o que acontece. A varíola realmente foi uma tragédia no passado, né? A gente não tinha vacina. O precursor da vacina foi por causa de casos de varíola, espalhou pelo mundo todo. Então, tendo a memória de todo mundo, catástrofes relacionadas à varíola. E aí você ouve falar de novo varíola dos macacos. Aqui eu já falei com você várias vezes, meu público, a grande maioria tem mais de 50 anos de idade, né? E essa população ouviu muito falar de varíola. Tinha um termo que chamava bexigosos, né? Aquelas bolhas na face, em todo o corpo, como é muito feio, as pessoas pegavam infecção, ficavam afastadas. Foi um trauma muito grande na sociedade, né? E realmente houve um debate muito grande, porque o vírus da varíola foi guardado, então se tem vírus da varíola, e muito debate, se você botar aí no Google, pode botar varíola, arma biológica, né? Havia um debate muito grande, um medo muito grande. Por quê? Quando a varíola foi pistinta aqui, né? Não dá vacina, não vai nada, porque acabou o vírus da varíola. Muita gente tinha medo, isso na década de 80, das pessoas usarem essa varíola como arma biológica para espalhar e pegar um monte de gente, já que o povo já não está mais com imunidade, porque a maioria das pessoas mais jovens, né? Como eu e tal, ou nem tão jovem, né? Que nasceu depois da década de 80, não se vacinou mais, né? Isso é uma coisa da varíola que gerou muito medo, que é essa varíola humana, né? E aí existiam, isso não é de agora, é de muito tempo, varíola de animais que, às vezes, contaminavam os seres humanos, né? E a varíola dos macacos, que pegam também roedores, né? Na verdade, a forma mais comum, ganhou esse nome porque foi descoberto e tal, todo mundo usa os termos de varíola do macaco, em roedores e contato com mordida, alguma coisa e contaminar pessoas. Primeira característica dela, normalmente é forma leve, por isso que o tempo todo vocês estão vendo, ah, pegou varíola, teve casa e tal, são sempre pessoas que têm uma forma leve da varíola, descobrem o vírus e seguem a vida dela. Então não tem caso de pessoas morrendo por varíola, nada disso, né? Assusta por esse aspecto, o aspecto da mídia, né? De, pô, varíola, varíola matou muita gente e tal, então isso não é imaginário das pessoas, as pessoas querem saber, não estou dizendo que a mídia está afinada errada, não, as pessoas querem saber sem que formar, não tem jeito, eu faço isso aqui também no canal, né? Então as pessoas querem saber da varíola por causa disso, né? Segunda coisa, é estranho ter pegado em tantos continentes, então sempre quando você trabalha com doenças virais, tem a possibilidade de ter acontecido uma mutação. Não é tão comum, como o vírus da varíola, e de macacos e tal, mas está acontecendo. Então esse comportamento está estranho? Está estranho. Não é comum de se ver. Por isso que o IMF lançou nota, os países estão de olho e tal, mesmo assim a gente está falando de um número relativamente pequeno de casos, né? Algumas centenas, quando bota os casos suspeitos e tal, mas são números pequenos, mas muito espalhados, né? Aí a grande característica que querem ver é se teve alguma mutação que está infectando mais seres humanos e passando de pessoa para pessoa, né? A gravidade da doença, que vocês perguntaram aqui muito, é, costuma ser uma doença leve. Ela é leve, mas ela é traumática, porque dá muita lesão de pele, coça muito, a pessoa fica muito incomodada, pode dar infecção secundária. Quando você tira essa barreira da pele, se uma bactéria que está mesmo na sua pele pega ali, você pode ter infecção, pode dar muita cicatriz, dá cicatriz no rosto. Por isso que eu digo para o pessoal mais antigo, que talvez seja parte do meu canal, que até tem mais idade do que eu, eles viram pessoas com isso, lesão de pele, marca, então tinha essa coisa da pessoa bexigosa, porque o cuidado não era tão adequado com a pele, como é hoje, de tratar rápido, de ver infecção, tudo isso, não tinha tantos antibióticos como tem hoje, e também porque tinha essa questão de muitas lesões. Então, essas são as características. Quem pode morrer, é mais grave, pessoas que têm imunodeficiência, isso que preocupa mais, tá bom? Como é novo, como pode ter tido mutação, como pode ter uma série de coisas, o MS está de ouro com isso, tá bom? A gente vai acompanhar, qualquer novidade eu falo aqui para vocês, e aí podem acompanhar aqui. Espero ter ajudado, abraço. E a campanha nacional contra a gripe e o sarampo, ocorre até o dia 24 de junho. Vamos ver mais sobre o assunto. O Ministério da Saúde encerrará a campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo, na próxima sexta-feira, 24 de junho. A ação estava prevista para terminar no início do mês, no dia 3, mas foi prorrogada. A campanha, que começou no dia 4 de abril, já imunizou 44% das pessoas contra a gripe. Segundo a pasta, 77 milhões de brasileiros fazem parte do grupo prioritário para receber o imunizante contra a influenza. A nota diz que o governo já distribuiu quase 80 milhões de doses para todo o país. O governo esperava vacinar cerca de 12,9 milhões de crianças contra o sarampo. No entanto, pouco mais de 4 milhões receberam o imunizante, uma cobertura vacinal de 39,55%, segundo os dados do Localiza Suiz. O Ministério da Saúde informou que, a partir do dia 25 de junho, estados e municípios poderão ampliar a campanha contra a gripe para toda a população a partir de seis meses ou enquanto durarem os estoques da vacina. Já a imunização contra o sarampo faz parte do calendário nacional da vacinação e os imunizantes estão disponíveis durante todo o ano. E no próximo bloco tem o nosso momento esporte com ele, Thiago Oliveira. Então não sai daí, não perde, que é depois de um intervalo bem rápido. Voltamos com o programa Matina desta terça-feira. Eu já estou aqui com ele, Thiago Oliveira, para a gente falar sobre o mundo do esporte, tudo que está movimentando nessas últimas semanas. Então, mais uma vez, mais uma semana. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado. Bom dia para você e para quem está em casa. Mais uma semana começando. É terça-feira já, mas começou agora praticamente. E daí nisso. E daí nisso de semana. Antes da gente começar, a gente quer mandar um beijo. Isso, um abraço e um beijo para a Dalvinha e para o Erasmo. Para o Erasmo, gente. O Erasmo, nosso fã assíduo aqui do Matina. Todos os dias ele me manda lá o corte. Também, também. Meu, do Thiago. Então, Erasmo, Dalvinha, um beijo, meus amores. Muito obrigada pela companhia de vocês e por estarem aqui todos os dias com a gente. Precisamos deles, né? Precisamos de vocês. Vocês são essenciais hoje para a gente. Certeza de estar assistindo os dois, viu? Certeza. E aí, Thiago? Começar sobre um kitesurf, jogar vinheta. Como é que está hoje? Está afim de jogar vinheta ou não? Por favor, a vinheta. E aí, Thiago? O que é que você traz para a gente essa semana? Kitesurf, né? Começou agora... Terminou agora o campeonato, o circuito brasileiro. E foi aqui no Ceará, na praia do Guajiro, no Trairi, né? Foi? Foi sim. Tivemos campeão searense. O campeão profissional foi o Arthur Santos, né? Que ele foi campeão do circuito brasileiro de kitesurf. É o Fortaleza do Ceará, né? Tem belas praias. Então, tem formato também belos atletas, né? No kite. Então, isso é bom para a gente, né? Que a gente mostra que a gente também tem um profissional de categoria. Profissional que pode estar conseguindo, quem sabe, um título mundial, né? Já conseguiu agora o primeiro circuito, a primeira etapa. O que aconteceu aqui no Ceará foi em Trairi. Então, o Ceará já ganhou, né? Esperamos que possa nas próximas etapas, no Brasil todo, né? Porque acontece em vários estados do Brasil as etapas. Que ele possa arrastar mais títulos, né? Quem sabe... É, mais títulos, né? Com certeza. E levar o nome do Ceará, né? Para o mais alto possível no pódio, né? Sim, com certeza. Que coisa boa. Com certeza. Agora a gente vai para o futebol, né? O futebol, esse sinal de semana, agora, teve muitas polêmicas, né? Ah, primeiro eu vou falar sobre o Kaiser. Ah, eu vi, menino, olha... É, porque a polêmica do Kaiser entrou em evidência, né? Porque recentemente agora o Fortaleza perdeu para o Havaí. Não foi nesse sinal de semana, foi no anterior. Perdeu para o Havaí. E quando o time chegou aqui... Foi na quinta-feira. O time chegou aqui no aeroporto, o jogador Robson foi agredido com um capacete na cabeça, né? Então, isso gerou muito burburinho dentro dos torcedores, né? Porque, não isso, mas a campanha do Fortaleza em si não vinha fazendo boa campanha. Com isso, alguns torcedores que eu titulo como vândalos, né? Vândalos, ele sempre reforça, né? Isso, se revoltaram contra o Fortaleza e contra o jogador Robson, né? E acabou agredindo o jogador Robson. Com isso, tiveram várias reuniões dentro do Fortaleza. E dentre delas, das reuniões, aconteceu um fato muito peculiar lá em Florianópolis, né? O Kaiser, ele sentiu uma dor, conforme a imprensa fala, uma dor e pediu para sair. E não procurou auxílio médico. Isso gerou muitas conversas, dentre elas, o jogador está insatisfeito em jogar no Fortaleza, porque não tem oportunidades, né? Então, isso não acaba querendo estar dentro do elenco, né? Porque o Fortaleza também não está indo tão bem, né? Isso, aí que ele precisaria estar, dar mais empenho. Nando apoio, se esforçando. Com certeza. Com isso, o Fortaleza falou que o Kaiser não joga mais pelo Fortaleza, né? Devido ele não estar dentro do elenco para tentar contribuir, tirar o time dessa situação. Já tem proposta, já. Ele foi afastado? Não, ele foi afastado, mas sem retorno, né? Porque tem um que foi afastado e pode voltar. O Kaiser, ele não joga mais no Fortaleza, por estar insatisfeito. E quem não está ali no grupo querendo ajudar o Fortaleza, vai acabar saindo, né? É essas maçãs podres que tem em todo canto, né? Então, o Kaiser já tem proposta, já. O Grêmio estava conversando com o jogador para levar ele para a Série B. E também tem o Atlético-Guaniense, também, que ele já jogou no Atlético-Guaniense. São propostas presentes do time lá, do Atlético, que falou que tem interesse, sim. Mas o Fortaleza quer vender o atleta. O Kaiser foi o jogador mais caro do futebol cearense. Não lembro agora o valor, mas antes era o David, que hoje está no Internacional, né? E ele foi o jogador mais caro da contratação de todos os times do Ceará. Então, ele veio como, em fevereiro, veio como jogador para tentar cobrir aquele espaço onde o Hélio Paulista saiu do Fortaleza e deixou esse espaço, o número 9, né? Mas não conseguiu mostrar isso em campo. Acabou não estar, estando satisfeito com algumas coisas que vinham acontecendo no Fortaleza e não quis jogar, né? Com isso, ele tem seis partidas pelo Fortaleza. Caso ele fizesse a sétima partida, ele não pode ir para outro clube neste ano. Então, são sete partidas, conforme a CPF titula. A FIFA também. Com isso, ele jogou seis partidas, não pode jogar a sétima. Se jogar a sétima, não pode jogar mais em outro time. Aí, ele não quis entrar no último jogo também. Tem várias especulações que ele não quis entrar no último jogo, já querendo trocar de equipe, né? Então, o Kaiser, conforme as informações que eu tenho, ele não é mais atleta do Fortaleza. Ainda é porque está no contrato, né? Mas está procurando outros times para contratar o jogador, né? Então, é esperado que ele possa ir para o Grêmio, para o Atlético de Goiânia. Nesse caso aí, ele ainda está com contrato com o Fortaleza? Sim, recebe direitinho. Só na tua. Mas isso se enquadra em quebra de contrato? Só se o Fortaleza quebrar com ele. Não quebrou ainda, porque ele ainda é atleta do Fortaleza. Só se o Fortaleza chegar e falar, não quero mais seu trabalho. Aí, ela seria uma demissão, né? Mas, como o Fortaleza ainda conta com ele, não para atuar dentro do Fortaleza, mas está ele lá. Vai treinar em outro ambiente, fora da equipe principal. Dizem que é a maçã podre, né? Para não contaminar. Então, o Kaiser... O Fortaleza achou melhor deixar ir, né? Deixa ir, deixa ir. Deixa ir. Aí, ele já estava procurando também outros times, né? Como o Grêmio, estava em negociação com o Grêmio. Agora, entrou o Atlético de Goiânia. O presidente do time falou que quer o jogador, mas o Fortaleza quer vender e não quer emprestar. Está em negociação para onde, qual será o destino do Kaiser nos próximos dias, né? O Kaiser, que é um atleta que fez história no Atlético Paranaense. Um atleta que vinha como um grande reforço, mas não conseguiu atender as expectativas do time, né? E também da torcida, né? Então, provavelmente que ele possa sair para outro time. Você falou do jogador que foi afastado pelo tempo indeterminado, né? Indeterminado. Foi uma situação bem complicada, né? Bem, mas parece que ele já pode estar voltando para o Fortaleza. Ninguém sabe muito bem, não. Vai ter reuniões agora para decidir. É o Lucas Crispim, né? O Lucas Crispim que tinha organizado uma festa de aniversário. Dia de aniversário, né? Agora, 19h20, um desses dois dias. E com isso, pela situação do Fortaleza, o Fortaleza, pode passar a imagem, tá? O Fortaleza não achou isso. Não achou legal ele fazer essa festa, né? Ia ser numa casa de show aqui em Fortaleza, mas foi cancelado. Acabou sendo na casa do Crispim. Rolou um vídeo na internet onde mostrou ele fazendo a festa. E pelo tempo que o Fortaleza está vivendo hoje dentro da Série A, em crise praticamente, né? Por estar na zona de rebaixamento, não é legal. Eu vi muita gente defendendo, inclusive, porque era aniversário. Isso. Mas eu não sei se foi uma nota ou se foi algum fã que disse que não era por ser aniversário. Era que ele já vinha tendo esse histórico de fazer festa. Isso. Não foi só essa única vez. Já teve outras. Com essa crise do Fortaleza, ele ainda estava mantendo essa vida festeira, assim, entre aspas, né? Isso, isso mesmo. Ele já vinha fazendo festas, conforme as pessoas falam, né? E isso estava prejudicando o atleta dentro do campo, né? Acaba não prejudicar o rendimento, né? Isso. Se ele está fazendo um bom jogo, fazendo gols, pode fazer festa, contanto que não prejudica o seu trabalho, né? E estava prejudicando. Com isso, o Fortaleza preferiu ir afastar o atleta por tempo determinado, mas pode voltar. Depende muito de uma reunião que vai acontecer. E ele é uma peça importante de Fortaleza. Foi destaque no Fortaleza ano passado. Esse ano não conseguiu mostrar o mesmo futebol que mostrou ano passado. E agora esperar o que vai acontecer do Crispy, né? Espero que ele possa rever essa conduta dele, né? O Fortaleza não estava num bom momento, não está num bom momento. E você fazer uma festa, né? Queira ou não queira, foi escondido. Ou não vi divulgação em nenhum canto. Tinha a festa numa casa de show aqui que era... Vídeos de redes sociais que rodaram e acaba vazando, né, gente? É inevitável. Com certeza. Então, com isso, o jogador está afastado. Agora a gente vai ver o que vai acontecer com ele, né? E teve jogadores bem conhecidos num cenário mundial, né? Que entraram em defesa. Em defesa do atleta. Um deles foi o Neymar, né? O Neymar entrou em um print do Neymar na rede social dele. E aí, diretor, a foto. É um print dizendo que não pode, ninguém mais pode comemorar seu aniversário, né? Não, não, isso pode. É... Eu vejo isso por dois lados, né? Aí ele botou aí uma frase interessante. Ser feliz só pode depois que a carreira encerrar. Que loucura. Será, Tiago? Não, eu acho... Eu discordo dele. Eu acho que, tipo assim... Se eu estou vivendo uma crise, eu não vou fazer algo que venha me prejudicar, entendeu? Eu acho que o Crispim, ele poderia comemorar o aniversário dele. Como o Matheus Vargas comemorou com um bolinho dentro de casa. Eu não vou me expor a estar num ambiente onde eu posso ser agredido, porque tem torcedores que agridem jogadores, né? Então... Como a gente viu. Como é que eu vou comemorar? Meu aniversário é importante, sim. Mas só que o meu ambiente de trabalho não está bem. Não está legal. Então, eu acho que a gente precisa separar isso. Mas não fazer o que ele fez. Que é fazer uma festa, beber, sabendo que tem um próximo jogo... Ele precisa de um rendimento, né? Isso, descansar, ter um próximo jogo, onde eu preciso estar bem fisicamente, né? Isso mostra que o Neymar, pela atitude dele, nunca vai ser o melhor jogador do mundo, né? Porque é um jogador mídia, para mim. É um jogador mídia que está preocupado mais nas redes sociais. Polêmicas. É o que eu acho, né? É o Thiago Oliveira. É o que eu acho. É um jogador que está mais preocupado com as redes sociais, preocupado em fazer publi, em fazer isso, do que jogar bola, né? Espero que eu possa queimar a minha língua e ele possa ser o melhor jogador do mundo. Neste ano, na Copa do Mundo, tem Copa do Mundo, né? Mas é um jogador que, na minha seleção, não jogaria. Apesar que eu posso estar sendo meio louco falando isso, mas é a minha opinião onde o Neymar não teria espaço. Apesar de ser um jogador bom, quando ele quer jogar, sabe jogar. Mas, infelizmente, tem outros jogadores que eu prefiro colocar a manga dele. É isso, gente. No próximo bloco, teremos mais um Momento Esporte com o Thiago Oliveira. Voltamos já! Estamos de volta com o programa Matina desta terça-feira. Nosso programa já está no finalzinho. No bloco anterior, nós falamos sobre esporte com o Thiago Oliveira. Tiveram algumas polêmicas e agora a gente continua aqui com ele. E aí, Thiago, o que é que tem mais pra gente? Quer falar sobre o que aconteceu no final de semana agora, né? O Ceará foi até a Arena Pantanal. O Ceará aqui precisa vencer, né? Pra tentar escapar ali da zona de rebaixamento. Já conseguiu sair daquela zona perigosa, né? Foi até a Arena Pantanal e empatou com o Cuiabá em 0x0, né? Pensando no placar... Foi um bom placar, porque jogou fora de casa, onde o Cuiabá está lutando pra não ir pra segunda divisão. Então, o Ceará conseguiu um bom empate. Agora tem um jogo bastante difícil, que vai ser contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, né? Vira a chave, né? Clássico-Rei. Ah, já é essa semana, verdade. A gente falou umas duas semaninhas pra trás. Isso, é quarta-feira, agora tem um Clássico-Rei. O Ceará precisa tirar a cabeça agora do Brasileirão, né? Tá na fase, tá em décimo segundo, décimo terceiro, se não me engano. Tá bem ali, conseguiu pontuar, né? Nos últimos jogos. Apesar de esse empate ser um empate fora de casa, é importante um adversário difícil, que é o Cuiabá. Então, o Ceará tá brigando agora, vai pensar agora no Fortaleza. Tá lutando, né? O Ceará. Isso mesmo, lutando pra não cair. E agora tá pensando na Copa do Brasil, né? Que tem um jogo muito difícil, onde vai acontecer na Arena Castelão. Um jogo que promete um bom público, por ser umas oitavas de finais da Copa do Brasil. Lembrando que ano passado, Ceará e Fortaleza se enfrentaram nas oitavas também, pela Copa do Brasil, e o Fortaleza conseguiu ser superior e passar de fase. Aí tem aquele gostinho de revanche também, né? Do Ceará querer vencer o Fortaleza agora na Copa. Agora nesse jogo é mata-mata. Ceará, Fortaleza... É, só que são dois jogos. Primeiro é o jogo mando de campo do Fortaleza, onde ele tem o domínio dos ingressos, de toda a estrutura em si. Depois o jogo do mando de campo do Ceará, né? Que provavelmente, se não me engano, é na próxima semana já, na quarta-feira. Então, essa semana vai ser agitada pro Fortaleza e pro Ceará, porque o Ceará tem Copa do Brasil, e o Fortaleza tem Copa do Brasil, e semana que vem tem Libertadores, então promete muito futebol bom pra gente assistir aqui. Agora serão dois jogos, o Ceará e Fortaleza. Se um o Ceará ganhar, no outro o Fortaleza ganhar, o que acontece? Quem tem mais pontos? Não, aí porque acabou aquele negócio de saldo de gols. Quem faz mais gols, passa, passa. Não tem mais. Não, gol fora de casa, né? Se caso os dois times vençam, vai pros pênaltis, né? Então, os pênaltis vão decidir quem vai passar de fase, né? Sabemos que vai passar um time cearense, agora quem não sabe ainda, né? Esperamos nos próximos capítulos. Sobre o Brasileirão, será conseguir um empate? Sempre falo vitória, eu quero sempre que o time cearense vence, né? Mas foi um empate, né? Conseguir um empate diante do Cuiabá. E agora a gente vai falar sobre o Fortaleza, que o Fortaleza conseguiu a sua primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro, dentro da Arena Castelão. O time que vem impressionado pela torcida, né? Foi uma bela festa. Cerca de 17 mil torcedores estavam presentes no jogo, agora que aconteceu domingo, né? Então, o Fortaleza conseguiu vencer o América por 1x0. O América do ex-jogador Wellington Paulista, que fez história no Fortaleza no passado. Então, o Fortaleza conseguiu respirar, né? Com essa vitória, o Fortaleza saiu da última colocação. Estava em 20º, agora está em 19º. É uma ufazinha. Ufazinha. É, ufazinha, porque agora tem pedreira na Copa do Brasil, né? Então, conseguiu respirar, saiu da zona. Por um pouco tempo. É, passou agora a lanterna para o Juventude, né? Então, agora o Fortaleza vai focar, como eu falei, no Campeonato da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Ceará. Então, vai ser um grande duelo entre Fortaleza e Ceará na Copa do Brasil. É bom ressaltar também, sobre o Brasileirão, o Fortaleza só tinha vencido uma partida que foi contra o Flamengo no Maracanã e agora venceu a segunda. Hoje tem 10 pontos. E agora, a gente... A torcida espera que possa ter uma recuperação aí do time, né? Sim. Porque, dentre o Campeonato Brasileiro, os times que chegaram na 12ª rodada com 7 pontos, só 3 conseguiram escapar, né? Então, da zona de rebaixamento. E o torcedor agora pensa que, com essa vitória, apesar de não ter jogado bem, jogou um péssimo jogo. O primeiro tempo foi bom, mas o segundo foi péssimo. Sofreu várias tentativas de gols, né? E quem conseguiu salvar o time... Além do Pikachu, fez um bom jogo, mas o craque do jogo em si foi o Marcelo Boeck, que fez várias defesas. Um jogador muito criticado pela torcida, jogador que a torcida pega muito no pé, mas quando precisa, ele está lá para resolver. Então, o Boeck conseguiu salvar o time junto, com todos os jogadores, né? Mas o Boeck foi uma peça fundamental, aonde conseguiu essa vitória em cima do América. Agora, mudar a ficha, como eu falei, né? Agora, pensar na Copa do Brasil, que é quarta-feira agora às 20 horas. O horário era 19h30, mas mudou para as 20 horas, devido ao Fortaleza e Sierra acham o melhor, porque quando você chega no Castelão, esse horário é muito engarrafamento. É muito engarrafamento. O pessoal está no trabalho, né? O pessoal está no trabalho e quer ir para o Castelão para assistir esse jogo. Então, foi mudado o horário, né? Isso, para as 20 horas. Agora, a gente espera que seja um jogo tranquilo, pacífico, calmo e que tenha bastante gols, né? Para as duas equipes e quem venha ser o melhor nesse jogo. Agora, a gente tem a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Eu comecei no 13º para baixo, porque é o que nos interessa, nosso time cearense, né? A gente não tem nosso time cearense... Que está ali perigando, né? Isso, não tem ali nem primeiro, nem segundo colocado, né? Então, eu não vou falar dos primeiros agora. Eu vou deixar quando o Fortaleza chegar lá. E o Ceará? Opa! Opa! O 13º é o Ceará, né? Com 16 pontos. Aí vem o 14º Flamengo com 15 pontos. A surpresa é que o Flamengo ainda está aí, né? Porque o Flamengo é um dos times que ia lutar para ser campeão e... E deu uma baixada. Tem uma polêmica agora, recentemente, que o empresário do Paulo, que era o ex-treinador do Flamengo, com a troca pelo Dorival, sério que ia mudar, né? Aí ele até postou na rede social, sério que ia mudar, não mudou em nada? Tipo assim, porque o Flamengo não vem vencendo, né? Oh, meu Deus! Aí ele deu uma finetada, né? Onde o Flamengo agora perdeu para o Atlético Mineiro, por 2x0, então, não mudou em nada com a chegada do Dorival, né? Se fosse o Dorival, não teria feito o que ele fez. Essa troca. Saí do Ceará, onde o time ele já conhecia, e ir para o Flamengo. Ah, quem não quer treinar um Flamengo? Eu também queria treinar um Flamengo, mas eu preciso de um projeto, eu preciso de um time, né? Com familiaridade, né? Isso, isso. E numa situação dessa, tá... Isso. Às vezes, o dinheiro não vale tudo, entendeu? Foi pelo dinheiro, provavelmente, foi para treinar no Flamengo, por ser um time bastante conhecido mundialmente, mas... O Thiago está afiadíssimo hoje! Foi para um time Flamengo, né? Que é conhecido mundialmente, mas será que ele vai aguentar muito tempo lá? Eu acho que não vai aguentar muito tempo, não. Acho que mais 3, 4 rodadas, está caindo o Dorival no Flamengo. Aí depois vem o Curitiba, com 15 pontos, o América Mineiro que perdeu para o Fortaleza, está em 16º, com 15 pontos. Agora a gente vai para a zona de rebaixamento, né? A gente vai mostrar o primeiro, 17º, o Goiás, com 14 pontos. O Cuiabá está em 18º, com 13º. O Fortaleza está em 19º, com 10 pontos. Empatou com o Juventude, porque o Fortaleza está em 19º? Porque o Fortaleza tem saldo de gol melhor. Tem o número de pontos iguais, tem o número de vitórias, e o saldo de gol o Fortaleza tem mais do que o Juventude. Com isso consegue ficar em 19º. Aí o Fortaleza precisa de dois jogos, né? E contar que Goiás, Cuiabá e os outros times pecam. Eles vão perder. É. O Fortaleza agora tem jogos difíceis, tem jogos dentro de casa, fora de casa. Se não me engano é contra o Curitiba, depois o Atlético Mineiro, os dois jogos do Fortaleza dentro do Brasileirão. Então, jogos difíceis, mas jogos que dá para superar. O time treinar a pontaria, né? E conseguir fazer os gols e consegue sair dessa situação. Muita gente acredita que o Fortaleza vai sair pelo time que tem, pelo futebol que está apresentando. Mas, apresentando assim, tipo assim, está jogando bem, mas não está concluindo em gols, né? Então, pelo futebol que apresenta, está bem. Agora precisa acertar a pontaria para ver se consegue sair dessa crise aí, né? E esperamos que possa conseguir. Porque seria chato, né? O time está no Libertadores, é a primeira vez que o time cearense consegue chegar no Libertadores, nas oitavas, e chega agora, cai para a Série B, então não seria legal. Mas vai dar certo. Esperamos. Nós estamos aqui sempre torcendo pelos nossos times cearenses, né, Thiago? Com certeza. Então, eu queria agradecer por mais uma semana. Muito obrigada. De nada. E até mais, né? Até mais. Então, por aí. O Matina desta terça-feira fica por aqui. Mas eu espero você amanhã no nosso Encontro Marcado às 8 horas da manhã. Um beijo e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí